Olá pessoal, eu sou Renato Vasconcelos e sejam bem-vindos ao canal Drone Nordeste. No vídeo de hoje vamos conhecer o bairro que fica na cidade de Maceió, às margens da Lagoa Mundalú, a principal lagoa do estado. Aqui no bairro de Fernão Velho foi onde iniciou a história da indústria têxtil de Alagoas. Quando José Antônio de Mendonça, o barão de Jaraguá, inaugurou em 1858 a primeira fábrica de tecidos da província. Pessoal, como eu faço sempre, vou pedir mais uma vez a vocês que não são inscritos no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. E aproveitando, deixa o like. Eu sei que muita gente esquece de deixar o like depois que vê o vídeo. Então já vai deixando agora logo o like. Isso ajuda muito o canal a se fortalecer. O canal Drone Nordeste tem Instagram, hein pessoal? Vou ficar muito agradecido se vocês puderem me seguir lá. Valeu! A área de Fernão Velho é de 2.660 km². Segundo o IBGE, o censo de 2010, a população era de 5.752 habitantes. Por quase um século e meio, Fernão Velho viveu dependendo basicamente da sua fábrica de tecidos, a fábrica Carmen, e trabalhando em três turnos. A população sempre teve a fama hospitaleira e festeira. O Natal, o Ano Novo, o Carnaval, a Festa do Padroeiro, o São João, e os bairros do Recreio Operário, atraíam muitos visitantes que chegavam de trem para se juntar à alegria contagiante de seus moradores. Vez por outra, algum festeiro tem uma ideia e lança uma atração para agitar os moradores e visitantes. Assim surgiu o Festival da Mão de Vaca, que passou para o calendário festivo do distrito. No Carnaval, a população sai às ruas com blocos para se divertir no ambiente que forma uma grande família. Tudo é motivo de festa. Os bares e restaurantes servem os melhores pratos com uma culinária típica da região da Lagoa Mundão. Os bares e restaurantes servem os melhores. Na época em que a fábrica Carnaval funcionava, Fernão Velho nunca dependeu dos serviços públicos. Até a coleta de lixo era dependência da fábrica. Escolas, postos de saúde, cinema, clube social, lojas, mercearias e outros serviços sempre foram fornecidos. Lazer, cultura e consumo perto de todos, sem necessidade de se deslocar para a capital. Antes do advento da televisão, os moradores de Fernão Velho tinham o cine-teatro. Nos fins de semana, bailes no recreio operário e manhãs de sol e jogos no outro clube. Vizinho à fábrica. As crianças começavam cedo a estudar, sempre de graça e de excelente qualidade. Ruas saneadas, arborizadas, as praças conservadas, casas pintadas, mesa farda e um povo bom e hospitaleiro. Assim era Fernão Velho dos velhos tempos. Hoje, tudo depende da prefeitura e sofre os mesmos problemas dos bairros de periferia. Vou me despedir de vocês por aqui e vocês continuam vendo as imagens do bairro Fernão Velho. Até o próximo vídeo, pessoal! Tchau! 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 Tchau!